Nas palhetas que estão sendo analisadas pelos agentes de endemias ovos do Aedes aegypti que foram recolhidos em alguns bairros de Berlândia através das armadilhas Ovitramp A gente faz a contagem com os ovos com a ajuda desse contador coloca no boletim e envia o controle para os supervisores onde eles vão já fazer a demanda do serviço Fica mais de 400 dias seco e assim que vem a chuva ele eclode O ovo do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya é o estágio importante para um trabalho encabeçado por uma empresa australiana que tem a parceria da Fiocruz É o uso de uma bactéria, a Volbach, para deixar o Aedes aegypti incapaz de transmitir doenças A Volbach é uma bactéria comum, está presente em quase 60% dos insetos inclusive Albopithus, que é um Aedes, Culix, eles têm já essa bactéria no seu organismo O Aedes aegypti não tem, mas aí esse trabalho que iniciou na Austrália infectou o mosquito com a bactéria, é feito uma microinjeção no ovo O mosquito que nascer desse ovo traz a bactéria E toda a prole dele, durante os 35 dias de vida, ele vai colocar ali, a fêmea vai colocar cerca de 1500 ovos Todos esses ovos já vêm com a bactéria Em Uberlândia estão avançando as ações para que todo o resultado dessa pesquisa seja implementado na cidade Inclusive uma biofábrica está em processo de instalação José Humberto Arruda, como é que vai funcionar tudo a partir da instalação dessa fábrica? Olha, nós estamos no momento de consolidar Já indicamos o imóvel, esse imóvel vai passar por uma adaptação onde será ali uma biofábrica para ter ovos infectados com Volbach Inicialmente, esses ovos irão para o rio, vai receber a bactéria, vem para cá E a partir dali, como se fosse uma muda, a gente passa a ter mosquitos infectados com Volbach A ideia da Volbach é, no interior do mosquito, impedir o repasse do vírus para as pessoas Ele não tem aquela condição infectante E vamos soltar esse mosquito no município, em lugares que são extremamente povoados por mosquitos E a partir dali ter uma população de mosquitos infectados com Volbach Aumentando gradativamente, porque a transmissão dessa bactéria ocorre verticalmente As proles desses mosquitos serão infectadas E aí você vai ter mosquito que não transmite Então... Obrigado.